Oi gente, tudo bem? Gente, eu vim aqui hoje conversar com vocês, tá? Não é agora, não foi agora que aconteceu, já tem um tempo. Eu tive o meu canal hackeado. Em 2018, eu e meu esposo, nós tínhamos uma loja. E aí, com as viagens, eu comecei a fazer canal, vídeos pro YouTube. Porque eu sempre tive, eu acho que como muitas mulheres, pessoas por aí, como você que tá me assistindo, tem esse sonho de viver da internet, né? Falar, não, eu vivo da internet. Porque quem que não quer? Todo mundo quer. Então, eu comecei a desenvolver vídeos referentes às viagens, nos lugares que a gente passava, pela Feira de Goiânia, lá na 44, no Brás, em São Paulo. Então, fazia os vídeos pelos trechos das viagens, a minha rotina na loja. Então, assim, ele era um vídeo voltado, mostrando ali o meu dia a dia como lojista e as viagens. E aí, em uma dessas viagens, o que que aconteceu? Eu estava em Goiânia e eu tive o meu celular roubado. E, por coincidência ou não, eu não tinha travado. Eu não sei se eu deixei no balcão de uma das lojas, o que que foi. Eu deixei o meu celular destravado. Mas aí, eu já avisei meu marido. Ele bloqueou tudinho as contas, né? Porque os dois tinham acesso. E eu falei, não, tudo bem. Cheguei em Cuiabá, a gente resolve. E aí, gente, o que que aconteceu? Quando eu cheguei, que eu fui tentar acessar o meu e-mail, tinham trocado a senha, tinham trocado tudo, gente. Tinham hackeado tudo. Ou seja, eu perdi o meu canal do YouTube. Eu tinha um canal, não era um canal tão grande. Ele era um canal que tinha 5 mil seguidores, né? E eu já era remunerada, né? Eu já era monetizada pelo YouTube. Então, eu fiquei muito chateada. Eu corri atrás. Eu pesquisei como que eu poderia fazer. E, gente, não adiantou. Eu não consegui recuperar meu e-mail. Não consegui recuperar minha conta. Eu não consegui resolver de jeito nenhum. Então, eu tive que abrir outra conta. E, infelizmente, eu acabei perdendo a minha conta do YouTube. O pessoal começaram a repostar vídeos que eu já tinha postado. E aí, quando... Eu não sei o que que aconteceu, na verdade. Quando foi em 2000 e... Não foi mais pra frente? Um ano pra frente? Mais ou menos, se não me engano, foi em 2020, 2019. Eu abri um outro canal, que é esse, né? E aí, gente, eu fui pesquisar pra ver se eu achava o meu outro canal. O dela é Marcela.Nascimento. É Marcela Santos, né? Marcela S. Nascimento. E eu não achei mais. Eu não sei se o YouTube percebeu alguma coisa e excluiu a conta. Não sei o que aconteceu. Eu sei que, como eu abri um novo e-mail, eu consegui abrir uma outra conta, né? No Google, tudo certinho. Como não sei. Consegui abrir o meu canal. Porém, gente, eu desanimei. Eu desanimei. Porque, pensa, você começar do zero. E você, quem é aqui também, tá tentando, né? Essa vida de YouTuber, sabe o quanto é suado cada seguidor. Quanto é trabalhoso desenvolver cada vídeo. Então, eu até tentei. Continuei, comecei a postar um vídeo ou outro. Porém, quando eu já tava com a loja na minha casa. Gente, eu já não tinha mais ânimo. Eu já vinha chateada por ter perdido o meu canal, né? Eu já vinha chateada porque eu tinha fechado a minha loja. Tinha ido pra minha casa. Então, desisti. Aí, depois, passou um tempo. Eu e meu marido mudamos de ramo. Ele começou a trabalhar na área como barbeiro. E eu comecei a trabalhar com alongamento de unha e extensão de cílios. De novo. Isso já o ano passado. Comecei o ano passado, esse ano. Voltei a fazer uns vídeos, postar no YouTube. Aí, no começo, vem aquela animação. E aí, você vê que ninguém vai curtindo. Não vem inscrito. Gente, foi me dando uma tristeza de novo. Um desânimo. Parei de novo. Porque aí eu penso assim, cara, eu tô lutando. E eu tinha um canal, sabe? Ele tava legal. Ele tava, assim, se desenvolvendo. E aí, vem pessoas de má fé e faz isso. E aí, o que que aconteceu? Parei de novo. Eu desanimei de novo. E aí, nesse meio período, eu fechei o meu salão. E como eu já contei em algum... Acho que eu já contei no vídeo. E eu comecei a ficar em casa pra poder curtir mais meus filhos. Uma forma de economizar também. Porque o meu salão, até então, tava meio sem movimento. E o meu esposo falou, não, já que a gente tem as duas barbearias, dá pra manter a casa. A gente vai fazer o seguinte, fica em casa. Curte as crianças, porque você não conseguiu curtir. E... E... A gente ainda vai economizar. Aí, beleza. Comecei a ficar em casa. Só que, gente, toda a vida eu trabalhei. E então, eu comecei a ficar muito aflita, muito agoniada. Comecei a ter umas crises de ansiedade. Comecei a comer compulsivamente. E até que veio um estalo do YouTube de novo. E aí, junto com a vontade de voltar a produzir vídeos, veio aquela indecisão. Mas será que vai dar certo? Será? O que que eu vou postar agora? Porque antes eu tinha um nicho. Eu tinha um... Era um ramo que desenvolvia. Por si só. É loja de roupa. Vou fazer um vídeo de comprovador. Vou fazer um vídeo na viagem. Ah, vou fazer um vídeo mudando as roupas de lugar. Essas coisas. Minha filha, gente. Então, sempre tinha conteúdo. E aí, eu pensei assim. Aí, eu em casa. O que que eu vou postar? Porque a minha rotina é só ficar em casa. Eu vou pra academia. Levo meus filhos pro colégio. Arrumo a minha casa. E acabou. Eu não sou de estar saindo direto. Eu não sou de estar fazendo as coisas. E aí, veio aquele medo de novo. Ah, mas... E aí, se eu conseguir também os inscritos? Não, primeiro vez, gente. Mas, até... Aí, eu comecei a lembrar da luta que é pra você conseguir inscritos. E depois, junto com ele, veio aquele medo. Mas, depois, se eu conseguir, eu perder de novo os meus inscritos, sabe? Aí, eu falei assim. Não. Vou tentar. Não. Então, gente. Meu celular descarregou. Tive que mudar. Vim pra cá, pro quarto. E improvisei aqui um cantinho. É... Deixa eu ver aqui pra não ficar mexendo. Aí. Então. E aí, gente. Que aí, eu resolvi. Falei, não. Vou voltar a fazer o vídeo. Vou voltar a produzir. Mas, aí, eu comecei a pensar. Poxa. Mas, o que que eu vou produzir? Que conteúdo eu vou produzir? O que que eu vou fazer? Por todo dia, eu limpando casa. Todo dia, vai ser só isso. Vai ficar um vídeo cansativo. Né? E aí, de novo, veio aquele desânimo. Daí, eu pensei. Cara, será? Acho que não. E aí, comecei a ficar... Como eu já tinha falado. Eu tenho ansiedade. Eu sofro de ansiedade. Aí, comecei a desenvolver ansiedade. Só ficar em casa. Porque toda a vida eu trabalhei. Né? Toda a vida eu trabalhei. E daí, eu falei. Não. Vou... Vou tentar. Né? E aí, eu comecei a postar um vídeo. Outro. E aí, você vai vendo. Como que é difícil você conquistar os seguidores de novo. Você produzir. Porque antes, como eu já falei. Eu trabalhava na área de loja. Então, era mais fácil eu produzir conteúdo. Mas, e dona de casa? Eu pensava assim. O que eu vou produzir? Porque todos os dias, a gente tem serviço. Né? Mas, será que isso vai dar engajamento? Será que o pessoal gosta desse tipo de conteúdo? Porque até então, como tem muita gente que está entrando no mundo de vendas de roupa. Essas coisas. Então, é mais fácil conseguir um público. Vamos dizer assim. Fácil, fácil. Não é. Né? Mas... É mais... É assim. Era um pouco mais fácil. Aí, eu falei. Poxa. Será que eu continuo? Será que vai valer a pena? E aí, eu falei. Não. Vou tentar. E aí, eu estou começando a produzir os vídeos. E sem mentira. Cada seguidor que eu ganho. Eu fico tão feliz. Tão feliz que vocês não entendem. Vocês não estão entendendo, não. Diz que eu estou olhando para lá, gente. A câmera está aqui, ó. Aqui. Eu fico tão feliz. E aí, isso vai dando mais um gás para poder voltar a produzir vídeo. E aí, assim. Eu optei que eu vou começar a postar o meu dia a dia. Eu vou postar aqui meus treinos de academia. Minha alimentação. Que eu procuro fazê-la mais saudável. A minha rotina com os meus filhos. Porque hoje, a agenda. O que eu faço? Eu fico em casa. Trabalho aberto em casa. Tenho meus filhos. Tenho academia. E geralmente, meu dia e minha rotina todos os dias é essa. Ele acordar. Levar. Me arrumar para ir para... Ai, peraí, gente. Arrumei. Arrumei. Aqui o meu celular. Acho que está ruim. Está carregando aqui. Porque a minha rotina, ela é essa. Todo dia. Acordo. Me arrumo para ir para a academia. Arrumei os dois meninos. Levo eles para o colégio. Do colégio, eu vou direto para a academia. Faço o meu treino. Aí, venho para casa. Tomo café. Arrumo as coisas para o meu esposo ir trabalhar. E aí, eu vou arrumar a casa. E fica de manhã eu e minha filha. Minha neném, né? E aí, eu vou arrumar o serviço. Fazer o serviço de casa. E à tarde, eu fico com eles. Às vezes, eu invento alguma coisinha. E aí, quando é quatro, cinco e meia, eu já vou começar a pensar o que eu vou fazer na janta. Então, assim, minha rotina é essa. Eu gosto de pedalar. Então, eu vou começar a postar um pouco do dia a dia, né? E, gente, torcer para que esse canal cresça. Que eu consiga fazer com que ele se desenvolva. Eu vou postar aqui umas fotos da época que eu mexia com loja. Que eu fazia uns videozinhos. Vou postar trechozinhos para vocês verem. Tá? Que não é mentira, tá? Porque eu acho que tem muita gente que usa dessa história para tentar crescer. E não. Eu não tenho a carta do YouTube. Porque durante essa... Eu mudei da casa que eu morava. E nesse período de mudança, eu acabei desfazendo. Perdendo. Não sei a carta. Então, eu não tenho ela mais. Mas eu vou postar para vocês aqui trechos das minhas viagens. Vídeo, né? Que eu fazia logo após isso aqui. E, gente, conto muito com a ajuda de vocês. Vamos ajudar esse canal a crescer. Gente, curte. Compartilha. Me dêem dicas de que vídeo produzir. Porque eu estou perdida. Estou nova agora nessa... Nesse nicho que é o dona de casa, né? E, gente, me fale se vocês estão gostando. O que vocês querem como conteúdo, entendeu? E vamos fazer esse canal crescer. Se Deus quiser, ele vai crescer, né? A minha vontade é que ele cresça. Mas que a vontade de Deus prevaleça, né? Que ele sabe o que é melhor. Mas espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês gostaram, curte, compartilha. Se inscreva. Dê o like. E até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau. ...dos looks e dando risada, né? Olha lá, ó. Mas estou passando rapidinho pra contar pra vocês que, olha, é sexta-feira, Nova Mutum. Cuiabá e Sinop vai estar cheia de novidades, viu, meninas? Beijo! Olha lá, beijo da luz!